A água eu não tenho, tem suco de laranja, a gente vai parar na água, não tinha nada. Você não toma nem suco, nada natural? Não, você pode, não pode. Mas, sim, eu tenho que comentar. Eu posso tomar, porque tu tá pra lá de uma leve, mano. Olha, a água só tem um óleo do gelo. Ah, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Não tomaram água demais, não. Vocês dois estão aqui a comentar no tiro. Eu tô muito, né? Tá, senhor, eu tô com a chuva. Eu tô morrendo, né? Vai, vai, Isabel. Com tudo que quer. Não, eu também. Escuta, eu vou ser a sua senha.